Então, parabéns a todas as bandas que estão presentes aqui, a vocês que estão prestigiando essa noite. E essa música se chama Bucaneers. 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 Bucanaers. A próxima música. Se chama The Flying Dutchman. É legal que aqui. É legal que aqui. A drought no semetzos. Odmaw no weeks of time. O blind beyond our ways. A knackenover to a pipe. Agora sombra south of Park. Grade. Nossa Senhora. Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, essa é a música do pirata mais temido de 7 mais Com 40 canhões em seu navio Chamado Queens and Revenge A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí